Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Pra tua vida, amiga Eu oro por você Eu orro por você Porque a tua vitória também Eu o oro por você É minha Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Felicidade no olhar de quem vê Nossa amizade Sente o respeito, prova o gosto da verdade Da união Se a voz do seu coração te levar Para a escuridão Eu devo estar por lá Mas é tão natural, tão especial Se um dia falhei Não foi por mal Hoje estou aqui Para te homenagear Amigo contigo comigo Quando precisar Quando precisar de alguém Para desabafar Quando precisar de alguém Estarei por lá Quando precisar De uma amizade verdadeira Que perdure a vida inteira É só me chamar Quando precisar De uma amizade verdadeira Que perdure a vida inteira É só me chamar 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 It is getting freaky I got freaky freaky baby I was chilling with my legs I didn't come to get bougie I came here to get crazy I was born again wild That's my style If you didn't know that well baby Now you know now Cause I'm having A good time With you I'm telling you I had the time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I owe it all to you Oh I Had the time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I owe it all to you Dirty bitch Dirty bitch Dirty bitch So we ain't messing with no maggots Messing with the baddest Chicks in the club Honey what's up Mirror mirror on the wall Who's the baddest of them all Yeah it's gotta be the apple I'm the mac daddy y'all Haters better step back Ladies download your app I'm the party application Rocking just like that I Had the time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I owe it all to you Dirty bitch Dirty bitch Dirty bitch Dirty bitch Dirty bitch Thanks I I Had the.. Had Been Dirty bitch Dirty bitch Obrigado.